Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara, figurinha da área. E eu sou o JP. No vídeo de hoje a gente vai ver se tem o mesmo pensamento e tentar fazer a mesma slime. E gente, não pode olhar, a gente vai fazer com telepatia. Todo mundo vai ter o mesmo material, só que cada um de nós vai poder escolher entre dois ingredientes. E no final a gente vai ver se escolher a mesma coisa. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like. E se você for não, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal. E clique no sininho das notificações. E também aproveita e se inscreva no meu canal, Maria Clara, figurinha da área. Ele tá aparecendo aqui nos cartas. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá. Sorteio todo mês no nosso Instagram. Participe! O primeiro ingrediente vai ser cola. E a gente tem cola branca e cola transparente. Bora lá! Galera, a gente também vai tentar colocar mais ou menos a mesma quantidade. Gente, eu acho que a gente pegou tudo. Acho que a gente pegou igual, porque a cola tem um barulhinho aí. Tá fazendo bem barulhinho. Acho que a gente pegou certo. Agora a gente vai ver se coloca espuma de barbear ou talco. Eu acho que a gente pegou um pouco de barulho. Já sei. Então, rechiro. É, três. Opa! Ai, que pena que a espuma de barbear faz barulho. Acho que tá bom. Falou já, Maria! Ótimo! Gente, acho que... Ai, eu vou mexer. Tá bom, acho que já tá bom. Galera, aqui ó. Parece um bolinho, ó. De dois ingredientes. Gente, o bota parece chantilly. Verdade, né? Parece chantilly. Gente, eu acho que eu coloquei a quantidade errada disso aqui. Eu acho que eu coloquei muito. Eu desconfio que a Maricata tenha usado o mesmo material que eu. Acho que a gente tá com uma boa telepatia. Gente, isso aqui dá vontade de comer. Parece muito chantilly. Só pelo fato que ela falou que parece um chantilly, eu já sei que é. Por que o seu também parece? Agora é hora de dar cor à slime. Vamos ver se a gente vai acertar. Vermelho. Eita, vermelho e amarelo. Eu vou... Um, dois, três e... Eu acho que a Maricata vai colocar essa cor aqui, ó. Eu acho só. Já tô colocando a minha. E eu vou ficar com uma cor bem bonita. Eu não vou colocar muito não, senão tem que ficar uma cor meio clara demais. Ai, cara, me deu. Eu vou mexer porque eu quero uma cor bem clarinha. Vou colocar bem corante dessa cor aqui, que é bem bonita. Bom, não quero que fique muito claro. Então... Eu já coloquei muita cola, né? Coloquei muita cola, então pode colocar muito que não vai ficar muito claro. Eu acho que ficou um pouco muito claro. Coloca mais um pouquinho da minha cor. É isso que eu vou fazer. Galera, olha só. Vou colocar mais um pouquinho da minha cor. Eu gostei dessa cor aqui que tá agora, mas tem muitas partes brancas aqui, ó. Olha aqui. Muitas partes brancas. O meu nunca tá pegando a minha cor, meu Deus, ainda tá da cor que dava. Vou colocar só mais um pouquinho de corante. Nossa. Pelo amor de Deus, eu vou deixar dessa cor mesmo, se não ficar... Essa cor aqui tá linda, meu Deus. Nossa. Essa cor aqui tá boa. Não tá pegando nunca a cor que eu quero. Então deixa essa merda. Na terceira parte do desafio, a gente vai ter que colocar um acessório. Glitter ou um bolo de isopor. Bom, eu acho que ela vai colocar esse daqui. Então eu vou colocar esse daqui também, mas eu vou colocar bem pouquinho. Eu vou mexer bem de um cara pra não fazer o barulhinho. E, gente, agora a gente vai colocar a misturinha mágica. Sabão líquido ou água baricada com bicarbonato de sódio. Bora. Eu acho que ela vai colocar esse. Eu li na mente da Maria que ela vai usar esse. Tá, eu vou colocar bem pouquinho. Deixa eu colocar aqui de baixo. Mentira, eu coloquei pouquinho. Nem tem a diferença porque eu coloquei muito pouco. Mentira, não dá não. É porque eu tô colocando a minha mão onde eu coloquei o ativador, aí não gruda. Nossa, acho que... Vou colocar mais e mais e mais e mais. Nossa, eu acho que a minha slime tá ficando ruim. Eu vou mexer com a mão já. O prato sai, troca, por favor. Eu acho que hoje a Vitória não vai vir pra mim, não. Mamãe, eu tô pegando aqui em pedaços. Vitória de qual slime ficou melhor não vai vir hoje pra mim, não. Mãe, deixa eu cair. Gente, a gente deu um corte porque a slime não tava pegando ponto, mas agora pegou. E o próximo ingrediente vai ser ou perfume ou hidratante. Na noite. Bora lá. Vou colocar esse daqui, galera, pra ficar bem estilosa. Olha. É meu olho. Nossa senhora. Shhh. Eu acho que ela colocou o que eu não coloquei. Maria, eu já terminei a minha slime. E você? Eu também já. Toma aí, produção. Olha, gente. A gente fez igualzinho. Verdade. Caramba. Eu vou colocar esse perfume de hidratante. Já acabou. Sabia que você tinha colocado hidratante. Sabia. Eu ouvi o barulhinho do vento saindo. Eu não coloquei hidratante. Eu coloquei isso aqui. Eu fiz o barulhinho assim, ó. Tava fechado. Aí eu abri. Fiz isso aqui, ó. Sério? Caramba. A gente não escolheu nada errado. Não, a gente só escolheu uma coisa errada. Não, a gente não escolheu nada errado. Telepatia oficial. Oh, irmãozinho telepatiado. Telepatado. 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 Galera, a minha slime ficou com muito perfume. E não tem muito o que mostrar, porque ela ficou praticamente idêntica no marido. É, né? Gente, tá a mesma cor, porque a gente não conseguiu colocar o vermelho, né? E aí, gostaram? Agora vamos ver o meu. Acho que as duas estão ficando bastante, hein? Eu acho que as duas estão ficando bastante, hein? Diz Pinocent atual 자iva é só que tiver por våra, né? Até a mesma coisa. E aí, gostaram?